Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON dar 13 encontros em corredores e vencer duas, não sei se eu vou completar a speedlist toda, mas vamos tentar fazer esses objetivos e quem sabe fazer um pega aí com algum corredor malucão no mapa, então fica ligado, e galera a dica do espitão pra eu economizar grana peraí, deixa eu entrar no mapa a dica do espitão pra eu economizar grana é PSN Games BH galera, o link sempre na descrição dos meus vídeos o link sempre no meu banner também jogos de play 3, play 4 e Xbox One e mini digital muito mais barato, num site 100% seguro dá uma conferida, vamos lá carregou aqui, a maioria das pessoas hoje tá jogando como corredor aí só tem um de policial o espitico, anime freak cal, galera a maioria tá jogando de corredor olha o meu mustangão galera vamos lá vamos tentar dar uma vou tentar dar uns cavalinho de pau aqui pra vocês um zerinho ó, dificuldade dele de fazer zerinho que coisa linda tá, o que a gente tem que fazer a gente tem que ganhar um evento olha, nós temos que dar encontrões e três corredores ou seja, se nós não tivéssemos outros corredores na sessão não ia dar, galera isso que é bacana a gente tem que passar o tempo inteiro interagindo com os outros caras muito legal vamos tentar fazer um evento vamos fazer esse evento aqui ah, não tem evento nenhum o espitico, isso aqui é radar a gente tá viajando vamos derrubar os conezinhos tinha um jogador aqui na frente ah, é policial não tem nada a ver com o jogador policial vamos ficar de canto ah, é, o cara tá atrás de mim agora ali sim tem um jogador quando tem esse número em cima é o nível de perseguição que ele tá nós vamos ter que dar uma porrada nele o cara vai achar que nós somos loucos mas nós temos que dar uma porrada nele pra gente conseguir cumprir a espirulista ó, dei ó, dei três encontrões nele coitado do cara galera, usei uma onda de choque naquele louco ali, ó vamos fazer um racha com esse cara aqui ó, o cara aceitou vamos tentar ganhar um racha do cara aqui tá muito rápido esse negócio de um convidar o outro a fazer o racha tá muito bacana por causa disso, sabe tá divertido o jogo porque ele nunca é igual as speedlists elas servem mais pra guiar a gente mas a interação com os outros jogadores é o que faz a diferença no game deu pra ver que eu melhorei um pouquinho na direção, né galera ainda faço umas umas bobagemzinhas de vez em quando como agora, por exemplo mas no geral eu melhorei ó, o cara, o cara tá chegando, o cara tá chegando vou fazer direito essa curva aqui todas as unidades estamos perdendo o suspeito tô em primeirinho ainda quem tá na frente tem só que administrar, né o mapa tá bem grande o mapa tá muito bonito podia ter passado ali por dentro porque eu já consertava meu carro, né eu tenho duas coisas de perseguição, né tecnologias de perseguição estão vendo ali em cima do meu contagiro uma delas é um turbo que ele é bem apelão mesmo ele dá um turbo absurdo e o outro é a onda de choque que eu usei aquela hora ali no carro da polícia ó, vamos ficar ligado no cara o cara pode ter esse turbo igual o meu se esse cara usar o turbo que é esse que eu tenho aí ele vai passar reto por nós ganhei oh, ganhei galera racha feito e racha ganho o que mais que eu tenho que fazer? ah, eu tenho que ganhar dois rachas peraí, vamos fazer outro racha com esse cara eu tenho que ganhar dois rachas, ó já venci um dois, depois eu tenho que ganhar uma prata no evento ó, eu não sabia que era racha aquilo ali que eu tinha que ganhar vamos fazer de novo o racha com esse cara aceitou? aceitou bora galera, bora dois quilômetros e pouco é curtinho, hein vamos ficar esperto uma coisa que já me aconteceu às vezes é que quando eu vou terminar o racha eu errar o caminho, meu eu errar o caminho e não passar pelo pelo pórtico de chegada e não ganhar dá uma raiva, velho vamos lá, mustangão um quilômetro nem sei meu turbão ainda, galera pra vocês verem meu turbão é muito louco tem que pegar uma reta pra usar ele agora olha só ganhei a corrida só que eu tava tão rápido que eu não consegui fazer a curva tá bom, completei lá o cara tá me convidando pra outro evento mano a mano não, não vou vamos ir no... peraí deixa eu marcar no GPS onde tem uma oficina onde é que tem uma oficina eu não quero isso GPS oficina galera, tudo tu faz aqui pelo pelo direcional digital é muito rápido tu acha onde tem eventos tu acha onde tem oficina tu acha onde tem os esconderijos o esconderijo é muito importante vocês tão vendo que eu tô lá em cima no nível de perseguição 3 se a polícia vier atrás de mim vai enfiar o negócio pro meu lado, galera e outra coisa se a polícia me prender eu não ganho aqueles 22 mil pontos o celular que vocês tão vendo lá em cima é, tem que ficar o tempo inteiro esperto eu tô indo pra uma oficina então eu vou acertar meu carro ih, a polícia tá atrás de mim aí, ó aí, ó quero ver agora quero ver tu fugir, espitão vamos ter que fugir deles vou conseguir fugir ó, espitão melhorou na curva uma coisa que eu aprendi a fazer, galera é fazer a curva acelerando e freando ao mesmo tempo, ó dá pra fazer no Need for Speed fácil isso, né em outros jogos de corrida eu não consigo fazer esse é o segredo olha lá o louco que veio capotando aquilo ali era um outro jogador polícia não tá atrás de mim a polícia tá atrás deles, ó olha só isso que é muito louco às vezes tu pode ajudar um outro jogador a fugir da polícia às vezes tu pode atrapalhar o cara tá muito legal ainda não cheguei a jogar no mundo livre assim, não cheguei a jogar de policial só naquele treino que eu fiz água no para-brisa ó onde eu queria vir mesmo consertei o carro vamos marcar um evento aqui pra gente completar essa Speed List hum, qualquer evento pode ser pode ser um contra-relógio no modo normal, né corrida épica nossa, longe pra caramba não, não gostei desse tá muito longe, galera corrida normal Riverside Run 8.2 vamos fazer essa daqui acho que eu posso escolher qualquer evento e ganhar pelo menos prata no nível normal pelo que eu entendi da Speed List é isso vamos nos nos hum movimentar até lá, né vamos ir até o evento ó, podia fazer um racha com esse cara no meio do caminho vamos fazer um racha com esse cara no meio do caminho usei uma onda de choque pra cima dele, galera atrapalhar mesmo eita nós bati vamos aproveitar vamos tentar ganhar, né capricha capricha olha o cara bateu, velho o cara ficou com medo da polícia o que aconteceu? todas as unidades perseguição ou corredor em curso unidades na não sei o que eu tô ganhando eu tinha que ir pro evento tomara que o caminho seja pra cá, galera senão a gente tá indo pra outro lugar isso é bacana às vezes tu esquece da Speed List e fica só só fazendo racha com os caras dá pra fazer também cada um essa é a moral do mundo do mundo aberto, né tu faz o que tu quiser só que se tu não fizer a Speed List tu não ganha tanto dinheiro e tu não sobe de nível é ó a chuva que perfeição ganhei do cara ganhei fácil do cara vamos pra algum evento aqui o que que foi isso, meu? o cara deu no meu meio ah, é o policial o policial é player maldito, velho nossa, a polícia tá atrás de mim muito forte, galera eu vou ter que ir até um esconderijo galera, eu vou ter que ir até um esconderijo guardar os meus pontos senão não vou conseguir aqueles 45 mil pontos senão vão ser meus, velho ai, ai, ai a polícia tá muito bolada atrás de mim vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar ihiii feito, gurizada feito, consegui chegar no esconderijo consegui guardar os pontos, meu ah, mas não completei não completei a Speed List aí sim, ó guardei os pontos mas ainda falta aquele ali aquele evento normal vamos fazer, vou fazer eu vou dar um corte aqui porque o loading demora um segundinho e quando eu tiver já entrando no evento esse normal eu volto feito, galera carregou mas na verdade quando eu saí da garagem tava anoitecendo e ai eu passei a noite toda fazendo uns rajas e tal passeando pelo mapa e deixei começar amanhecer aqui pra gente fazer esse último evento e completar ah, não buzina pra mim eu tô falando com a galera e completar a Speed List né vambora vamos entrar no evento aqui nós temos que chegar em segundo né, velho no mínimo em segundo aí olha aí, velho passou geral por mim nossa, são cinco caras são cinco caras não, né, velho são quatro eu sou o quinto vamos lá vamos tentar papar esses malandros uhul driftando e nitrando ao mesmo tempo é a receita do espitão pegar pegar vácuo é bom também, velho vácuo dá bastante carrega legal nitro, né o que esses caras foram, velho os caras pegaram um atalho ali, né o espitão fez pelo lugar certo e assumiu a liderança é é é olha, galera o gráfico do Rivals tá muito bonito ai, ai, ai presta atenção no jogo, Speed na corrida e não no gráfico ele é feito na Engine gráfica Frostbite 3, galera que é a mesma do Battlefield 4 o jogo tá muito lindo quando chove água folha, assim eu me lembro daquele do mapa do Battlefield 4 do tal do Tormenta em Paracel velho muito bonito mesmo efeito de luz raio assim quando cai um temporal ah, tô em terceiro ó tô falando da física do jogo os caras não querem nem saber os caras não me respeitam olha lá se foi o poste tentar carregar bastante o Nitro vou parar de usar o Nitro ó aumentando o meu nível de pressão minha graninha também tá aumentando ó olha só que curva bem feita do espitão quase que eu dei na quina do Guard Rail vamos por dentro assim como é que tá meu Nitro não tá bem carregado 1.7 km vamos usar o Turbo aquele tem que pegar uma reta pra usar o Turbo maldito aquele 1 km vamos usar o Turbo o uuuu o pavel eu trouxe o demônio meu ai não quero bater por dentro meu Nitro tá cheio deve tá tá cheio vou ganhar vamos ganhar espitão feito hei vamos dar aquele cavalinho de pau ai por que que não deu agora nossa o carro é muito forte corta o giro ganhei de você seus bobões ah tem vários players aí os players estão andando tudo junto galera que bacana todos esses com foguinho em cima são players só que eu tô nível 5 não não posso brincar vamos achar aqui uma eu tenho que achar um esconderijo ó o jogo mesmo tá dizendo pra mim 1.4 km pertinho vamos lá pro esconderijo vamos o pá de nível né e ver qual carro que liberou e tal fechar o vídeo vamos até lá que bacana isso de tu de tu poder interagir com os outros players enquanto tu faz tua playlist muito bacana mesmo aqui tem um outro um outro jogador que tá tem uma linha de falar player galera em inglês por causa de de outros jogos quando o jogo de tiro quando a gente fala outros players e tal são outros jogadores né aqui outros corredores ihihiii ó o mustangão tá sujo hein vamos entrar aqui na garagem vamos ver o que a gente liberou aí concluída playlist então prata em evento normal os 3 encontrões e corredores e 2 rachas ganhamos quantos 48 mil pontos mais novo nível novo visual nova tecnologia novas peças e novo carro qual que é o carro mostra um Porsche nada mais nada menos que um Porsche show de bola show de bola só a chegada interessa bom gurizada esse vídeo vai ficar por aqui então fiz uma uma speed list completinha aqui com vocês como corredor se vocês quiserem mais vídeos de Need for Speed deixe nos comentários deixa bastante joinha aí pra saber que vocês estão gostando me digam se vocês querem que eu faça outra speed list como corredor ou como policial eu tô me divertindo demais jogando game aqui em off vocês viram agora nível 8 tô subindo eu não achava que ia me divertir tanto nesse mundo que criaram no Rivals aí da gente interagir com os outros jogadores bacana mesmo gurizada deixa aí um joinha se tu gostou bastante do vídeo clica em adicionar coloca nos teus favoritos compartilha também no facebook no twitter todos os cliques galera cada clique cada um de vocês é um clique mas esses cliques juntando é muito importante pra mim Speed e muito importante pro Speed Corp outras pessoas podem conhecer o canal gurizada muito obrigado por ter assistido e um forte abraço esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro link na descrição e aí e aí e aí